Ele diz, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Versículo 18, ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Olha a palavra de Deus aqui nos falando sobre alegria. Abacuque está dizendo assim, está tudo dando errado, ou ainda que tudo dê errado na minha vida, ainda que tudo fuja do meu controle, ainda que as coisas estejam correndo para longe do que eu planejei, ainda que me falte isso, aquilo e aquilo lá. Aí ele fala, todavia, portanto, eu escolherei um caminho. Eu não escolherei o caminho da tristeza, eu não escolherei o caminho da lamentação, nem o da amargura. Eu não escolherei o caminho de fazer o ouvido dos meus companheiros de esgoto, para ficar ouvindo as minhas dores o tempo todo. Eu não escolherei ser uma pessoa que vai andar por aí, de cabeça baixa e de cara feia. Eu não escolherei esse caminho. Ele diz assim, eu vou escolher o caminho da alegria. Eu vou escolher o caminho de um verdadeiro representante do evangelho. Eu escolherei o caminho de alguém que confia no Deus que serve. Eu me alegrarei no Senhor. Ele diz assim, olha, eu não vou ficar olhando para baixo para as coisas que estão dando errado. Eu vou ficar olhando para cima. Porque quando eu olho para cima, eu me alegro no Deus que me salvou. Eu me alegro no Deus que não perdeu o controle da minha história. E Deus já está dizendo a você nessa manhã, meu filho, ei, olha para cá. Olha para cima. Não se preocupe que a figueira não floresceu. A videira não tem frutos. O produto da oliveira mentiu. Mas eu estou no controle de tudo. Continua aguardando a minha providência. Escolhe o caminho da alegria. Escolhe o caminho do gozo. Escolhe o caminho do agradecimento. Escolhe o caminho do fortalecimento no Senhor. Talvez você já leu essa mensagem aqui, essa palavra. E você não entendeu o que ela quer dizer. E eu vou fazer questão hoje de explicar, tenti por tenti para você. Figueira não floresça, fruto na vide, o que é vide? Decepcional, produto da oliveira. Clarice, o que é que quer dizer isso tudo aqui? Eu vou explicar agora. E eu gosto de explicar como se eu estivesse explicando para a minha filha. Veja. A palavra de Deus, primeiramente, está me mostrando uma série de coisas. E ela está dizendo assim, a declaração de Abacuque é a seguinte. Ele começa falando da figueira. O Senhor Jesus, ele já havia falado em Mateus, no capítulo de número 24 e no versículo de número 32. Ele contou também uma história sobre a figueira. Ele disse assim, olha, vocês vão saber que o verão está próximo, ou seja, tempo bom, verão não é tempo bom. Aí ele diz assim, vocês saberão que o verão está próximo quando as folhinhas da figueira brotam. Quando os ramos da figueira se renovam. Aí vocês entendem que o verão está perto, ou seja, alguém passou, está lá a figueira, a plantinha. Aí a pessoa olha para a figueira e está saindo folhinhas da figueira, os raminhos dela estão se renovando. Aí você vai olhar para ela e vai dizer, ah, o tempo bom está chegando. Isso significa que o tempo bom está chegando. Ou seja, figueira floresce, tempo bom está chegando. Mas e quando a figueira não floresce? Aí eu pergunto, e quando eu olho para a figueira e os ramos não se renovaram? E quando eu olho para a figueira e as folhinhas não brotaram? Quando a figueira não floresce? Não tem tempo bom, né? Se a figueira não floresce, a gente olha assim e diz, vai continuar tempo ruim. Os nossos olhos, eles trazem a informação para o coração. É muito fácil olhar para alguém e você ver aquela pessoa brotando. Olhar para alguém de coração duro e aquela pessoa dá indícios de que o coração dela está ficando mole. Aí você diz, ah, meu Deus está trabalhando. Quando você olha para algo e diz assim, está brotando ali, eu estou vendo. Aí você diz, o tempo bom está chegando. Quando o médico pega lá o seu diagnóstico, os seus exames e diz assim, olha, agora o negócio vai andar. E você diz assim, é sinal que o verão está vindo. Aleluia, escuta essa palavra do céu para você. Aí você fica feliz, por quê? Porque os teus olhos estão vendo indícios de que o tempo bom está chegando. Mas aqui o profeta está dizendo ainda que a figueira não floresça. Ainda que eu olhe para aquele alguém, aquele filho meu lá que está no tráfico. Aquele filho pródigo e eu vejo ele lá piorando dia após dia. Ainda que eu não veja os ramos se renovando. Eu não estou vendo nada com os meus olhos carnais. Nada além da minha visão carnal. Meu marido, Clarissa, eu estou orando tanto, mas eu não estou vendo os brotinhos nascerem. Nenhum indício que as coisas vão mudar. Aí o profeta diz, ainda assim, eu não estou vendo nada. Porque a gente quer muito ver. Aleluia. A gente quer ver. A gente quer ver. Aleluia. Aí Deus diz assim, meu filho, você não precisa ver. Você só precisa crer. Isso é esperança. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Porque a gente vê e ter fé é muito fácil. Mas a gente ter fé sem ver. É complicado, né? É complicado. Certa vez um pai chega para Jesus com o seu filho endemoniado. Aí o Senhor diz, você crê que ele pode ser liberto? Aí o pai faz, ah Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Aleluia. Aleluia. Porque era um pai que já tinha uma história. Ele via a dificuldade do seu filho há muito tempo. Uma história longa de dores. Ah, Senhor, quantas vezes eu já tentei, mas eu já cansei, porque o tempo passou. E quando o tempo passa, a gente vai endurecendo o coração. Quando o tempo passa, a gente se cansa, não é bem verdade? Então, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Aleluia. Peça a ajuda de Deus para você vencer essa incredulidade. Nessa manhã, diga assim, Senhor, renova a minha fé para eu me manter de pé. Senhor, eu sei que eu sou muito apegada ao que os meus olhos enxergam. Eu sei que eu sou muito apegada ao que eu vejo. Eu sei que eu só quero crer quando eu começo a ver as coisas andando, dando certo. Mas, Senhor, eu quero crer quando eu não vejo nada acontecer. Quando tudo está dando errado aos meus olhos. Eu quero crer, Senhor, muito além do meu cansaço. Muito além das minhas frustrações. Muito além das minhas decepções. Ajuda-me, ó Deus, na minha incredulidade. O Senhor está renovando a tua fé nessa manhã, creia. Ei, filha, o Senhor está renovando a tua fé. E, dizendo assim, eu vou te ensinar a crer quando você não vê. Eu vou te ensinar a você ver com os olhos da fé. Veja com os olhos da fé nessa manhã. O Senhor já está fazendo. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vai, Jesus, vai lá. Dá uma sacudida na tua filha. Desperta ela, Jesus. Entendeu aí quando o profeta ele diz? Ainda que a figueira não floresça. Ou seja, eu não estou vendo. Eu não estou vendo o que está indicando que o dia bom vem. Que o verão está chegando. É só tempo ruim, Clarissa. É só tempo ruim. Nada está mostrando que as coisas vão melhorar. Ele não deu nem um sinalzinho. Nem um sinalzinho. O advogado não deu nem uma perspectiva. O médico, ele só sabe olhar para os meus exames e balançar a cabeça. Eu não estou vendo nada. Mas, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Aí, agora, ele dá um outro exemplo. Ele cita a videira. A videira. O pezinho de uva. A videira. Aliás, a uva na Bíblia. É símbolo de alegria. Porque a uva. Da uva se faz o vinho. E naquele tempo era a bebida que dominava as festas cristãs. Diferente do vinho de hoje. Vinho fermentado. Vinho cheio de álcool. Mas, aquela... Aquelas celebrações que eram feitas. Você lembra lá no casamento? Pronto, vamos lá no casamento. Primeiro milagre de Jesus, não foi isso? Foi o que Jesus fez? Multiplicou. Ou transformou a água em vinho. Acabou o vinho. Aí, Maria vai lá na cozinha. Como toda mulher, né? Preocupada. Acabou, foi. Aí, ela chama lá o mestre da cozinha. Diz, ó. Vai lá naquele homem ali. Meu filho! Eita, Maria. Que eu admiro. E faz tudo o que ele disser. Aí, Jesus. Vão encher lá as talhas d'água. O pessoal enche. E ele faz um vinho. A água se transformar em vinho. E um vinho melhor do que o vinho que foi servido primeiramente na festa. Pois bem. Contei essa história para você entender como o vinho era fundamental nas festas. E se não tinha vinho, não tinha festa. Aquele casamento ia ser uma vergonha se não tivesse a bebida principal. Por isso que Maria foi lá e Jesus transformou a água em vinho. Aí, o profeta, sabendo da importância do vinho, aí ele diz assim. Ainda que a videira, ainda que na videira, não haja frutos. Imagine um pé de uva. Sem uva. Só as folhas. Você está entendendo o que ele está querendo dizer? Ele já disse, não tem sinal de tempo bom. E agora, até alegria não tem mais. Alegria aqui. Eu não tenho motivo para me alegrar. Não tem festa. Porque adorar no meio da festa é muito fácil. Não é verdade? A gente alegre. Meu irmão, olha. Quando eu estou triste, eu acho que todo mundo é assim. Eu faço um esforço para cantar. Porque eu sei que o louvor ao Senhor alegra o meu coração. Aí eu fico tentando cantar. Às vezes eu começo a chorar. Aí eu fico lá me esforçando para cantar. E daqui a pouco Jesus alegra meu coração. Os males vão embora. Mas eu faço um esforço. Agora, quando eu estou alegre, meu irmão. Você quer saber se eu estou alegre? É quando eu estou cantando. Eu fico cantando o tempo todo. Por isso que depois da oração aqui, eu sempre boto um louvor. Porque é um momento de alegria. Depois que a gente fala com Deus. Não é verdade? Deus ouviu a minha oração. Aí a gente fica aqui cantando. E tem hora que eu toco em três vezes. E a gente continua cantando. Alegria. A gente canta. É festa. Aí o profeta está dizendo assim. Ainda que eu olhe para esta terra. Para a videira. Para o pezinho de uva. E não tenha uma bolinha lá de uva. Eu continuarei. Me alegrando. No Senhor. Não tem mais motivos para se alegrar aqui. Ah, meu Deus. Você olha assim e diz. Poxa. Aquele curso eu não terminei. Aquele emprego. Que eu queria para melhorar de vida. Eu não consegui. Eu não consegui aquela promoção. No emprego. Ah, meus filhos. Eu lutei tanto para serem de uma forma. E eles são de outra completamente diferente. Aquilo que eu tanto almejei. Não se cumpriu. Eu sonhei em minha infância. Minha adolescência inteira. Que eu teria uma família dessa forma. E hoje eu não tenho. Tenho de outra forma. Não tem uva. Não tem alegria. Eu não consigo enxergar motivos para me alegrar. É isso aqui que Abacuco está dizendo. Aí ele faz. Ainda que isso tudo aconteça. Eu continuarei alegre. Isso é fé. Isso é fé. Ele diz assim. Eu vou escolher o caminho da alegria. Mas alegria em Deus. Nele. Eu me alegro. Eu não vou ficar catando coisa daqui. Porque vai ter momento que eu realmente aqui não terei motivos para me alegrar. Mas eu continuarei me alegrando nele. Eu obterei forças nele. Eu colocarei meus olhos nele. Quem sabe você escolheu colocar os seus olhos na sua frustração. Me escuta aqui nessa manhã. É duro. E é perigoso. Quando nós colocamos os nossos olhos nas frustrações. Você se frustrou com algo? Passou. Ei, minha irmã. Passou. Você vai ficar amarrada a isso daqui para frente? A sua vida agora vai ser um resultado da sua frustração? Ou vai ser um resultado da sua comunhão com Deus? Ai, tem gente que se apega assim, ó. Me frustrei nisso aqui. Me decepcionaram. Eu fui traído. E você só está faltando ir lá na esquina, pedir para o tatuador tatuar aqui na sua testa. Eu fui traída. Eu fui traído. Eu tenho muitos problemas. Só falta isso. Porque a gente se apega assim, ó. E fica lá empancado naquele negócio. Isso me dói. Isso na minha vida é uma desgraça. E agora? Como será daqui para frente? Deus está dizendo. Foca em mim. Olha para mim. Desapega. Deus está dizendo. Desapega. 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 Eu sou Deus de vitória. Em todas as coisas você é muito mais do que vencedores. Você é muito mais do que vencedor. Nós somos muito mais do que vencedores. Amada, amado do Senhor. Quando, olha, eu tenho muito problema em direcionar a minha atenção. Todos nós temos. Ou eu direciono a minha atenção para o que me dói. Ou eu direciono a minha atenção para o céu. Eu não consigo ficar olhando para lá e para cá. Para cá e para lá. Para lá e para cá. Ou eu direciono a minha atenção para as bênçãos. Ou eu direciono a minha atenção para as dores. Deus está dizendo. Quem escolhe é você, meu filho. Quem escolhe é você, minha filha. Ou você vai ficar aí agarrada. Ao seu lençol na sua cama, chorando. Ou você dá um pulo na sua cama. Um pulo da sua cama. E diz assim. Eu vou em frente. Eu vou prosseguir. Ou você fica lá olhando para o pé de uva. Dizendo. Ai, não tem uva. Tanto que eu fiz. Tanto que eu me dediquei. Para que esse pezinho de uva pudesse me dar uva. Para a gente fazer vinho. Para ter festa. Ou você vai ficar lá olhando para o pé de uva. Depois vai sair da sua casa. Depois vai lá na vizinha. E vai ficar. Oh, minha vizinha. Você lembra daquele pezinho de uva que eu plantei? Não deu uva. Deu errado. Ai você entra no ônibus. E você vai lá no ônibus conversando com o cobrador. Rapaz. Eu plantei um pé de uva. E não deu uva. Isso me traz muito sofrimento. Porque eu não tenho motivo para me alegrar. Aleluia. Ai você vai lá arrumar seu cabelo. A cabeleireira está lá esperando. Você já chega triste. E você vai contar aquela mesma história. A sua cabeleireira. Ninguém aguenta mais você. Ninguém me aguenta mais com essa mesma história. Essa mesma ladainha. Acabou. Não tem uva. Meu Deus. O profeta Bacuco diz assim. Pode faltar uva. Pode faltar vinho. Pode até não ter festa. Mas eu me alegrarei no Senhor. Aí alguém chega para você e diz. Rapaz. Tu plantou um pé de uva. E não deu uva. Aí você diz assim. Ah. Mas tem tanta coisa boa para eu me alegrar. Deixa lá. Uma hora vai brotar. Uma hora vai nascer. E se não nascer. Deus me dará alegria em dobro. Porque a alegria que Ele me dá é muito maior do que a alegria das pessoas que tem fartura de vinho e fartura de trigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está falando com você nessa manhã. E Ele está dizendo assim. Meu filho, acorda. Tem tanta coisa para você agradecer. E tem tanta coisa boa chegando. Tem tanta coisa para você agradecer. E tem tanta coisa boa chegando. Aleluia, aleluia. Abacuque escolheu se alegrar no Senhor. Aí Ele já falou. Nós vamos orar. Segura aí. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que a videira não dê frutos. Ou seja, pé de uva. Aí Ele fala agora. Ainda que o produto da oliveira minta. Produto da oliveira mentir. Vou explicar também. Aleluia. Eu vou parar nesse tópico aqui. Amanhã a gente continua essa palavra. Senão não vai dar tempo. Porque tem um monte de coisa aqui que eu quero falar com você. A gente continua recebendo amanhã. Tá bom? Mas vamos lá. Ainda dá tempo de falar nesse... Nesse... Nesse exemplo aqui que Abacuque Ele fala. A oliveira, ela também gera o seu fruto. Assim como a videira. A videira, uva, oliveira, azeitona. Aí agora Abacuque Ele cita o pezinho de azeitona. A azeitona é um fruto que quando ela é pressionada, ela produz o azeite. O azeite, ele servia para ungir reis, para consagrar os sacerdotes. O azeite, ele servia também para iluminar. As pessoas pegavam uma candeia. Naquela época não existia energia elétrica. Então as pessoas pegavam uma candeia, um lampião. Um lampião. Colocavam o azeite dentro. Fruto da... Da azeitona espremida. E essa candeia, o lampião, era abastecido com azeite. O azeite fazia a chama ficar acesa. Se o azeite acabasse, Clarissa, acabava a luz. Na Bíblia, o azeite também significava a unção. O poder de Deus, a capacitação, a autoridade. Aí o que é que o profeta está dizendo assim? Ainda que o produto do oliveira amém. Ou seja, ainda que não tenha azeite. Ainda que eu exprima a azeitona e quando fala de mentir, é não ter o fruto. Ou seja, é só... é fake. Apertou a azeitona, não saiu um pingo de azeite. Deu errado. Na verdade, ele dá vários exemplos aqui. Ele está dizendo, olha, tudo fugiu do meu controle. Espremeu aqui a azeitona e não saiu azeite. Ou seja, acabou até a luz. Eu não consigo enxergar. Está difícil a caminhada. Está escuro. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Clarissa, está faltando até azeite. Está faltando até azeite para abastecer a minha candeia. Está faltando até azeite para a chama ficar acesa. Está faltando até azeite para ter luz na minha caminhada. Aleluia. Aí ele diz, mesmo no escuro aqui na terra. Aqui, Jesus, o mundo escureceu. Mas eu olho para cima. Lá para cima tem luz. Já teve momentos na minha vida que eu disse, Jesus, escureceu, foi tudo. Escureceu, foi tudo. Eu não estou conseguindo enxergar um palmo na frente. Aí Deus disse assim, olha para cima. Deus está falando fortemente, olha para o alto. Olha para cima. Foi o que você perdeu. Às vezes a gente perde algo no caminho, a gente não consegue encontrar no escuro. Deus está dizendo, olha para cima. Aqui tem luz. 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 Olha para cima. Olha para o alto. Tem luz no alto. Tem graça no alto. Tem fortalecimento no alto. Tem poder no alto. Tem autoridade no alto. Tem bênção lá no alto. Escolha o caminho da alegria, da alegria em Deus. Tem luz.